Olá, amigo mecânico! Esta é a segunda parte do nosso raio-x com o novo Hyundai HB20 1.0 Turbo. Na primeira parte do nosso raio-x com o novo Hyundai HB20, nós vimos toda a parte embaixo do capô. Nós falamos de motor, nós falamos de arrefecimento, nós falamos de tudo o que concerne aí as manutenções preventivas com relação ao novo hatch campeão de vendas da Hyundai. E agora no nosso segundo vídeo, na nossa segunda parte desse raio-x, nós vamos analisar o undercar, suspensão, câmbio e tudo ou mais. Mais uma vez com o Edson Roberto de Ávila, o Mingau da Mingau Automobilística. Nosso grande parceiro, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite da revista O Mecânico. Diga para o pessoal que está nos assistindo, onde está localizada a Mingau Automobilística? Vou dizer sim, Lali, mas antes, a honra e a felicidade, sem dúvida nenhuma, parte de mim como profissional. E dizer a todos vocês o quanto grandioso e enriquecedor é esse trabalho que todos vocês fazem, Lali. Você, essa equipe que vocês não estão vendo, mas estão todos atrás das câmeras, uma equipe sensacional, aonde todos têm seus critérios com seriedade, para que realmente essas informações cheguem até vocês de uma forma com responsabilidade. A Mingau Automobilística está localizada na região Alto Tietê do estado de São Paulo, a rua Amélia Guerra, número 220, Suzano. Se quiser passar lá para tomar uma água conosco, será muito bem-vindo. Maravilha. Vamos levantar o HB20 para ver como ele é por baixo? É agora. Vamos lá. HB20 devidamente levantado no elevador. Nós começamos aqui, vendo por dentro do para-choque, que fica bastante visível o intercooler e também o trocador de calor da climatização, né? Sim, sim, Lali. E olha que bem bacana, olha o nível de captação de ar, né? Já dá aquele direcionamento de visão assim, algo apelativo aí, né? Ele precisa de ar aí. Sem dúvida. Né? Vamos dar uma olhada um pouco mais de perto aqui? Vamos. Vamos que por baixo o acesso é bem mais interessante, né, Lali? Perfeito. Vamos lá. Aqui, como vocês podem estar reparando, isso aqui é o sistema de circulação do ar admitido, ou seja, o intercooler. Onde aqui temos uma mangueira. Aqui vem uma parte de tubulação. No caso, o tubo, ele é de um material específico, justamente pelo fato dele estar passando logo abaixo do propulsor e não fazer a captação de calor. Às vezes vocês vão ter a impressão que é um tubo meio que velho, mas não se trata disso, não. Ele recebeu uma camada de um produto, de um componente, aonde ele cria essa proteção justamente para essa temperatura não se atingir de uma forma excessiva pelo ar captado pelo sistema de admissão. Logo ao lado, nós temos aqui também o trocador de calor do fluido do sistema de transmissão, aonde ele é acoplado juntamente ao trocador de calor do sistema de arrefecimento, ou seja, o radiador. Seguindo por essa ordem, aqui agora nós temos, logo à frente e acima, o compressor do sistema de climatização. Então vocês conseguem observar que existe um espaço bastante interessante para se efetuar a manutenção desse componente. Vindo um pouco mais logo aqui à frente, agora estamos à frente do propulsor. Após ter feito a remoção dessa capa protetora, olha que interessante, olha o livre acesso que existe para se efetuar a manutenção na parte da correda do sistema de acessórios. E temos um espaço bastante agradável aqui para um futuro caso de se efetuar a manutenção na parte da corrente de comando. É um espaço bastante agradável. Aí continuando, agora vamos voltar. Temos aqui o dreno do lubrificante do propulsor, logo ao lado o filtro do sistema de lubrificação. Então, chegando aqui agora na parte dessa transmissão. Confesso a vocês que eu vi essa transmissão e falei, é uma transmissão extremamente robusta. Onde o Lali vai estar passando para nós as informações, as características desse sistema de transmissão. Lali, passa para nós aí a característica e os números dessa caixa para nós, por favor. Bom, Miguel, esse aqui é o câmbio automático de seis marchas que a Hyundai já utiliza em outros veículos, como por exemplo o Hyundai Creta atual, que você já acompanhou aqui no Raio-X, aqui no nosso canal, o mecânico. E as condições que a Hyundai prevê para manutenção são as mesmas. Ou seja, em condição normal, ela não prevê troca de óleo, em condição normal, como eles descrevem. Porém, na questão do uso severo, eles recomendam uma troca de fluido a cada 100 mil quilômetros, sem prescrição de tempo, apenas por quilometragem. Então, a gente cai mais uma vez naquela questão daquilo que é o uso severo. E a gente já concordou aqui, e já comentamos em outros vídeos, que o uso urbano normal em grandes metrópoles, como por exemplo o trânsito pesado, como por exemplo as condições de trajetos curtos, são condições em que o conjunto propulsor, ou seja, o trem de força, sofre. E não é pouco, Lali. E por isso precisa dessa manutenção mais cuidadosa, né? Exatamente. A atenção tem que ser certamente redobrada. O porquê que eu digo que tem que ser redobrada, Lali? Justamente por conta do comentário que você fez em relação ao quanto ela é utilizada e a forma que ela é utilizada. Então, sabemos que na prática, na prática, Lali, não é dessa forma que nós vamos ter um resultado positivo. Ou seja, deixar bem claro, como dos outros trabalhos que nós já fizemos aqui, juntamente à revista O Mecânico, e procuramos deixar sempre bem claro o nosso posicionamento profissional. O nosso posicionamento profissional, Lali, ele é condizente com aquilo que nós detemos no momento da manutenção, ok? Eu sei que vão existir vários comentários aí, já antecipo. Ah, tem que seguir o manual, tem que seguir o manual. É bem simples, Lali. O veículo, ele tem um proprietário. Se ele não quiser seguir as recomendações do profissional, ele segue o que ele acredita ser o correto a ser feito. Porém, vamos ressaltar, o prejuízo e a parte onerosa vai caber a ele. Essas recomendações que nós, profissionais, fazemos em relação à questão da substituição do fluido de sistema de transmissão é por conta do trabalho do nosso dia a dia, o que nós vivenciamos. Deixar bem claro a ideia dessa informação que eu estou passando aqui, em hipótese alguma, é fazer cabide para ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, é como foi dito no primeiro vídeo que nós fizemos a respeito do HB20, que eu passei a informação, nós lidamos com vidas, a nossa prioridade é essa, ok? A questão financeira é por conta e responsabilidade do proprietário do veículo. Se ele quer assumir a responsabilidade de que não vou substituir o fluido do sistema de transmissão, o veículo é dele, a responsabilidade é dele, família, vida, então quer dizer, é um contexto a bem da verdade. Eu, particularmente, como profissional, substituo sim. E desde aqueles veículos que são cuidados dentro da minha empresa, eu não tenho mais problema e muito menos os proprietários têm problema. com esse tipo de, vamos dizer assim, de causa e os riscos que eles têm, entendeu, Lali? E de mais a mais, o investimento que vocês vão fazer para se efetuar esse processo, podem ter certeza que é bem abaixo do que caso vocês venham a ter problema com a transmissão, por conta da ausência da substituição do fluido. Fora os riscos pessoais também que eles vão ter, Lali. Então é ponto pacífico que tem que trocar... Tem que substituir, Lali. Tem que substituir o fluido. E eu vou dizer mais, 100 mil quilômetros, para uma utilização severa, é quilometragem demais, Lali. É muita coisa, na sua opinião. Sim, na minha concepção como profissional. Ah, vale ressaltar o seguinte, nós estamos falando de 100 mil quilômetros. Só que no momento que o veículo está parado, tudo está funcionando. Ah não, Mingau, mas ele não está engrenado, o fluido está parado. Não, ele não está parado. O fluido está em constância. Então ele está sofrendo o calor, que é justamente a questão do motor propulsor. Em trânsito, tudo que foi citado, o que faz com que exerça uma força maior na relação de condições, ele vai se esforçar mais. Isso é fato, isso aí não é nem número. E justamente por forçar mais e por não contar no ordômetro, que trânsito pesado conta como uso severo. Exatamente. E o que seria benéfico, acaba se tornando maléfico. Porque o desgaste, o fluido desgasta, Lali. Lubrificante desgasta, como nós explicamos no primeiro vídeo. Tudo isso, ele acarreta numa degradação, no caso do fluido da transmissão, do lubrificante e até propriamente do fluido do sistema de frenagem. Todos eles são comprometidos. Sem dúvida. Então vamos ser realistas, né? Vamos ser realistas. Aqueles, vocês proprietários, que acreditam realmente que tem que seguir o manual, o veículo é de vocês, é tranquilo, sigam. Agora, quando chegar o momento oneroso, ele vai ficar chateado. Desde que reconheça o tipo de uso e observe que a montadora já tem uma previsão de troca, sim, para os casos de uso severo. Então já há uma previsão de troca. Mas será que é interessante, Lali, nisso aí? Eu vou ressaltar uma coisa para você e para vocês. Você se recorda e vocês se recordam que, anteriormente, não num prazo tão extenso, as montadoras defendiam a não substituição? Algumas ainda defendem. Então, você está entendendo? Então, quer dizer, o que nós estamos passando de informação, por isso que eu digo, para mim é um motivo de felicidade estar aqui junto à Revista O Mecânico, junto a todos vocês profissionais, por conta da maneira verdadeira e com a responsabilidade que é passar da informação a todos vocês. Você está entendendo, Lali? Então, isso aí para mim é bastante gratificante. Aproveitando que existe um fluido homologado pela Hyundai que ela recomenda apenas a utilização desse fluido. E eles informam também, em manual, que eles não recomendam de forma alguma misturar fluidos aqui dentro. Ou seja, no caso de uma troca parcial de fluido, tem que colocar o óleo original deles, que é o que já está na caixa. Tem que tomar esse cuidado também para você não ter uma reação química aí dentro. E no caso de uma operação, no caso de uma manutenção, causar um problema também. Uma outra, aproveitando essas informações que nós estamos passando, que é bastante enriquecedora, Lali, quando for se efetuar a substituição de fluido do sistema de transmissão, não existe, não existe, na minha concepção como profissional, substituir parte do fluido. Não, não existe. Porque a bem da verdade é simples. Se você já tem um fluido, onde ele já teve o desgaste dele, já tem a contaminação diluída nele, por conta dos componentes em si, que trabalham no sistema de transmissão, se você tirar uma parte desse fluido e você simplesmente completar com a outra, com aquela que você removeu, você, a bem da verdade, vai estar contaminando o fluido novo com as partículas do fluido velho que está lá envolvida entre ele. Ou seja, não vai estar valendo de nada. Qual que é o correto? Se efetuar a remoção por completo do fluido e ir reabastecendo com o fluido novo. Isso é o correto. Não misturar. Não misturar. Fizemos a manutenção, o fluido está com 40 mil quilômetros, vamos supor que é a necessidade de substituir o vedador do semi-eixo. Então ele vai cair um pouco de fluido. O profissional ir lá e completar. Negativo. Você vai estar contaminando o novo com o velho que está na caixa. Não tenha dúvida. Isso é uma questão ainda de muita discussão no mercado que levanta muita polêmica. Vamos seguir em frente aqui no undercar? Bom, agora aqui nós vamos estar avaliando a questão do procedimento para se efetuar a manutenção na parte inferior do sistema de suspensão. Depois nós vamos estar falando da caixa do sistema de direção. E logo depois seguimos para o sistema de exaustão. Então vamos lá. Inicialmente, amortecedor, substituição dos amortecedores. Vocês conseguem observar que é o tradicional ponto de fixação ao cubo do sistema de rodagem. E a parte superior é onde nós soltamos. Logo quando você abre o capô, você já consegue identificar o amortecedor. A bieleta pré-fixada no amortecedor, no sistema de estabilização, que é a barra estabilizadora. Semi-eixo, você pode ver que ele é, parece, sugere ser até meio que fragilizado por conta da espessura dele, mas presume-se que não. É bem bacana, bem preciso, né? Aí aqui nós temos pivô. Olha que interessante, esse pivô, ele é prensado na bandeja. Olha, aqui, aqui nesse caso, precisa tomar bastante prudência. Por quê? No momento de você efetuar a substituição de um pivô como esse, você tem que efetuar a remoção. No momento de efetuar a remoção, tem bastante atenção em relação ao quanto excedeu a parte desse material na bandeja no momento de você encaixar o outro. O que eu quero dizer é que existe a possibilidade de você encaixar o outro aqui e ele começar a se movimentar, criando rangidos no sistema de suspensão. Então aqui é uma sugestão para o profissional ficar bastante atento em relação a isso. Buxa aqui na parte frontal da bandeja, não é nenhuma novidade para os profissionais. Parte traseira da bandeja também não. Uma buxa bastante, representa-se bastante reforçada, ela é até grande. Para se remover a caixa do sistema de direção, há necessidade de se remover o quadro como um todo. Isso aqui não vai ter como fugir. O que vale ressaltar aqui é o seguinte. Esse sistema de direção é dotado do sistema elétrico e eletrônico. E essa parte elétrica e eletrônica está na parte interna, no habitáculo do veículo, logo abaixo da coluna ali do sistema de direção. No momento de se efetuar essa remoção, tem que se atentar bastante à questão de fazer o desacoplamento internamente, como também se ater em relação ao sistema de airbag, que é o sistema de segurança. Qualquer equívoco no momento de se efetuar essa manutenção, possivelmente vocês vão trazer, vão causar algum tipo de problema e muitas das vezes irreversível. Reversível no sentido que eu quero dizer é o seguinte, vocês estão removendo a caixa para se efetuar uma manutenção mecânica. Qualquer procedimento ou etapa que vocês pularem, vocês vão ter problemas. Não tenho a menor dúvida, até porque vocês vão causar um problema na parte interna no momento de não executar esse procedimento. Aproveitando aqui, como nós estamos na parte inferior do veículo e foi mostrado a vocês no primeiro vídeo, mas olha só que interessante. Aqui a unidade hidráulica e eletrônica do sistema inteligente de frenagem, ou seja, o ABS. Como foi dito anteriormente, após nós levantarmos o veículo, nós estaríamos mostrando a vocês. Ele está bem aqui, olha. Todo o sistema operacional, ou seja, a manutenção dele é feita pela parte inferior. O acesso é um pouco complicado, mas aí com técnica e disciplina, sem dúvida nenhuma, vocês vão conseguir efetuar a manutenção e vai ser um sucesso. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, seguindo aqui, vamos lá. Sistema de exaustão. Sistema de exaustão, nós temos ele aqui em uma altura bastante agradável. Como vocês podem observar, aqui nós temos um defletor de calor. Justamente aqui, onde nós temos essa segunda opção de filtragem de gases. Isso aqui é justamente para que o calor do sistema não invada o habitáculo do veículo, trazendo uma sensação desagradável aos ocupantes. Seguindo aqui, nós temos o intermediário. Uma coisa que é bastante interessante também aqui, que eu observei, é essa proteção plástica, em que toda a parte de tubulação, tanto do sistema de frenagem, quanto propriamente dito, do sistema de alimentação de combustível, como de recirculação de gás, ele passa tudo por aqui. Como vocês podem observar, é um componente plástico. Isso aqui vocês têm que tomar um pouco de cuidado, embora vocês podem observar que eles têm uma divisória aqui. Você tem uma espécie na parte do assoalho como se fosse duas caixas. Uma, duas. E ele está encaixado no meio. Então, para que algum impacto atinja, primeiro vai ter que atingir essas duas partes aqui. Possivelmente é um pouco mais difícil disso acontecer. Aí nós caminhando para cá. Aqui nós temos o reservatório de combustível. Logo aqui à esquerda e à frente do reservatório, o filtro de combustível. Onde o acesso, para se efetuar a manutenção e é a substituição do mesmo, é bastante simplificada. Vale ressaltar que, aqui nós temos um protetor plástico. Então, temos que ter um pouco de prudência aí no momento de soltar para trazer o filtro e não quebrar o suporte. Aí seguindo, nós vamos aqui, já vou estar mostrando aqui também o sistema de recirculação de gás. que isso aqui é o carvão ativado. Ele está bem aqui, a parte traseira e um pouco acima do reservatório de combustível. O acesso bem tranquilo, caso souber a necessidade de se efetuar alguma manutenção. Sistema de suspensão traseira. É um quadro, onde nós temos a mola aqui. Eu achei bastante interessante. As molas parecem um tanto fragilizadas, né? Mas, andando com o veículo, ela dá conta do recado. Os amorcedores, questão de manutenção, não há necessidade de entrar num habitáculo para se efetuar a soltura e substituição do mesmo. Vocês podem observar que aqui, a parte de fixação é na parte inferior, como a parte superior, logo acima. Ou seja, não há necessidade de realmente acessar a parte interna do habitáculo, remover forros ou qualquer coisa que traga dificuldades no momento da manutenção ou da substituição. É bastante simplificada. Nessa concepção, ocorre, como foi dito no primeiro vídeo, isso é agradável por questões financeiras, tanto ao proprietário do veículo, como também ao profissional. É uma manutenção descomplicada. Aqui nós temos o sensor que faz a leitura de velocidade do sistema de rodagem, que é o que leva a informação para o sistema de ABS. Como vocês podem ver, ele é acoplado diretamente no rolamento. Então, para você se efetuar a substituição desse sensor, tem que efetuar... Vou até fazer uma forcinha aqui, ó... A substituição do rolamento, ok? E aí, seguindo aqui... Temos aqui, para finalizar, a parte do silencioso traseiro, bastante encorpado, onde isso mostra para nós uma robustez, ou seja, uma vida útil maior do que nós estamos acostumados a ver aí em veículos desse porte. E é isso aí, é isso aí. E agora, o que nós vamos estar fazendo? Vamos estar indo na parte do sistema de frenagem, nós vamos estar tirando o sistema de rodagem para estarmos fazendo a avaliação mais de perto. Vamos lá? Por fim, mas não menos importante, aliás, mais uma vez reforçando, o sistema mais importante do veículo, os freios do HB20 2023. O que você pode dizer para a gente aí, Mingau? Aqui, Olali, de uma forma bem simplificada, eu vou passar essa informação por conta do tradicional sistema de frenagem. Já é conhecido, sem dúvida alguma, pelos profissionais aí que atuam. A pinça é uma pinça hidráulica, onde você tem um único cilindro, um único pistão. A forma de remoção é já uma maneira universal conhecida pelos profissionais. Não tem aqui uma ferramenta, algo específico para se utilizar, para se fazer a manutenção. A atenção que nós temos que sempre dar aqui é a questão dos discos do sistema de frenagem, onde as limitações deles passaram a ser mais assertivas, ou seja, tomarem bastante prudência e, principalmente, cuidado com a questão das retíficas, que antigamente era costume se executar. Hoje, já temos que tomar um pouco mais de cuidado em relação a esse procedimento. Até porque você pode observar que se trata de um disco, do sistema de frenagem, ele se trata de um disco ventilado. Ou seja, ele praticamente é dividido para que a ventilação possa se infiltrar entre ele, para que a eficiência se sobressaia. Questão do cabeamento aí, flexível? Também é tudo certo, tudo tranquilo, não tem dificuldade nenhuma na questão da manutenção. Uma coisa aqui que é interessante salientar, Olali, aqui o sistema de rodagem desse veículo como um todo, ele é todo sensoriado. Nesse caso, quando se for executar a manutenção, por exemplo, aqui no amortecedor dianteiro, Olali, vale ressaltar que é interessante desacoplar o sensor por conta dos movimentos. E aqui observamos que já é o desses atuantes nesses veículos mais novos, a parte do chicote desse sensor, você percebe que ele é delicado, ele é sensível. Até porque se trata de um sensor onde a recepção de sinal, onde ele leva a informação para a unidade, é um sinal PWM. Então, o que acontece? Qualquer movimento um pouco mais brusco, existe a possibilidade de você criar um defeito nesse chicote, sendo assim ele vai sofrer com a interferência e vai passar a mandar a informação daquela que não confere aqui. Consequentemente, ele vai captar como defeito, havendo a necessidade de substituição do sensor. Então, aqui uma sugestão a vocês, colegas profissionais, momento de se fazer a manutenção no sistema de rodagem aqui, ou mesmo a substituição do amortecedor, desacopre o sensor. Fica aí até uma... na verdade nem sugestão, é uma orientação. Vamos dar uma olhadinha no tambor atrás? Vamos lá. Aqui o tambor traseiro do HB20, a princípio, totalmente convencional, né? É convencional. Aqui, a única ressalva que é interessante fazer, Lali, por conta desse sensor, como de tanto... A sugestão que vai ser dada aqui serve para tantos outros veículos que adotaram essas tecnologias. O sistema de leitura aqui da velocidade, esse sensor, ele é acoplado juntamente ao rolamento. E como é já de hábito de alguns colegas profissionais, então vai uma orientação. Soltou o tambor, internamente você vai ter o cilindro de acionamento do sistema de frenagem, conjunto de molas e a regulagem semiautomática. Ok. Só que, sabidamente, existem alguns tambores que têm uma certa dificuldade de remoção, Lali. E aí o colega profissional, ele tem o hábito de dar pequenas pancadas com o sujeito do martelo, que já deveria ter sido aposentado das empresas ou oficinas, para se efetuar a remoção. Não, não façam isso. Todo esse impacto que você está dando aqui, para fazer a remoção do tambor, existe uma grande possibilidade de você gerar uma deficiência no sensor. Tomem bastante cuidado com isso. Mas bastante mesmo. Porque existe a possibilidade, de repente, de se executar a manutenção, Lali, montar o tambor, fazer a liberação do veículo, passado um tempo, começar a acender a luz de anomalia do sistema de frenagem. E isso aí é um defeito causado. Tomar bastante cuidado com isso aí. A única orientação aqui é essa. De mais a mais, o sistema de frenagem, tranquilo, para se executar a manutenção. Agora nós vamos repor as rodas que nós tiramos, com um torque de aperto de 90 a 110 Nm para essa roda. Então, que até porque, inclusive, para ficar simplificado para eles, Lali, esse torque é recomendado para todos os veículos desse porte da Hyundai? Todos os veículos da Hyundai que tem essa porca de 21mm, né? Especificamente, a medida dessa porca das rodas é 21mm. Ela recomenda sempre de 90 a 110 Nm. Então, também pode ser aplicada em outros veículos Hyundai com a mesma medida de porca, com esse sistema aí, porca e prisioneiro na roda. Tá. E aí, vamos dar agora uma sugestão. Esqueçam um pouco a pneumática. Eu sei que traz alguns benefícios em questão de agilidade, mas a qualidade não. E, possivelmente, vocês vão estar comprometendo a parte dos fios de roscas. Pode ser tanto do prisioneiro, quanto propriamente da porca. Tomem bastante cuidado com essa ferramenta. É um excelente equipamento, mas tem que ter prudência para poder utilizá-lo da forma correta, Lali. Perfeito. Vamos lá, então? Vamos lá. Vamos colocar o sistema de rodagem no lugar. Carro no chão, rodas torqueadas. Carro no chão, rodas, terminamos aqui de mostrar a reparabilidade do Hyundai HB20 com motor 1.0 turbo em sua nova versão. Ano 2023 está chegando no mercado aí, realmente, para enfrentar os concorrentes com muita propriedade. É um carro que tem muita tecnologia e, ao mesmo tempo, apresenta uma condição de manutenção que é familiar ao mecânico, né, Mingau? Sim, sim, sem dúvida. Aproveitando aqui, eu já vou começar a tirar os EPIs, que é algo que é bem interessante os profissionais realmente se habituarem a utilizá-los. Isso faz parte do processo de trabalho. Lali, tranquila a questão da reparabilidade, como você mesmo salientou. Isso vai trazer benefício tanto ao proprietário, futuro proprietário do veículo, como também a vocês profissionais. Como vocês puderam observar, a questão até... a explicação foi tão tranquila, tão harmônica, por conta justamente do que você comentou, Lali. Os profissionais, eles já estão já habituados no que vão encontrar no HB20. Então, isso só traz benefício, tanto para o proprietário, quanto também para a questão da manutenção na questão do profissional. Muito bacana, Mingau. Muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui do Raio X conosco. Como o pessoal que está nos assistindo pode encontrar a Mingau Automobilística nas redes sociais? Olha, nós temos o Instagram, arroba Mingau Automobilística. Temos também o Facebook, só colocar lá também Mingau Automobilística, vocês vão encontrar. E agora nós estamos com uma novidade, Lali. A Mingau Automobilística, por conta de vários puxões de orelhas aí, de colegas profissionais de indústrias, da qual nós detemos parcerias, fundamos o canal da Mingau Automobilística no YouTube. Mas vale dizer que o canal da Mingau Automobilística, ele não é um canal onde você vai encontrar piadas, coisas engraçadas, que seriam entretenimento. Não, não é isso. Lá o canal da Mingau Automobilística, ele é um canal específico para questões de manutenção automobilística. Lá também, sendo bem claro, você não vai encontrar um passo a passo, muito pelo contrário. Lá vocês vão encontrar informações técnicas. É isso aí, Lali. Mas se você quiser ver passo a passo com o Mingau, tem aqui no nosso YouTube. Juntamente com essa equipe maravilhosa que faz parte, que é uma grande família, que é a Revista O Mecânico. Passo a passo aqui vocês encontram. Lá na canal da Mingau Automobilística não. É o dia a dia da oficina lá que ele vai mostrar para vocês, não é mesmo? Exatamente, é isso aí. Maravilha, Mingau, muito obrigado mais uma vez. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal O Mecânico. Até a próxima.